Pode entrar, Overman Estou com estresse, doutor É a luta contra o mal Tenho que estar em alerta permanente e total Tenho que empregar todas as minhas energias nessa luta eterna contra o mal Não tenho descanso Não tiro férias Parece que nunca vou conseguir derrotar o mal O mal é incansável Se eu pudesse relaxar, nem que fosse por um segundo, doutor Mas não, não posso Lá está ele, o mal Sempre ele É muito estresse, doutor Você não parece ter muita dificuldade com o mal Ah, mas esse não é o mal, não? Esse é o meu professor de Kung Fu